Os escoamentos da lava do vulcão Cubre Vieja em La Palma, das Ilhas Canárias, atingiram nas últimas horas picos de alta velocidade. O Instituto Vulcanólogo das Ilhas Canárias descreve-os como um matizuname de lava. Os terremotos também aumentaram, tendo sido registrado um sismo de 4.5 magnitude, o maior até agora. Apenas nesta sexta-feira, a ilha já sofreu mais de 20 terremotos. Agora, os especialistas do Instituto Geográfico Nacional Espanhol temem a abertura de uma nova boca no vulcão. No início da tarde de ontem, segundo a emissora portuguesa RTP, a lava transbordou do cone principal do vulcão, formando um rio de lava que atingiu picos de grande velocidade, colocando novos bairros em perigo. Apenas nesta sexta-feira, a água que atingiu picos de grande velocidade, colocando novos bairros em perigo. A CIDADE NO BRASIL